E aí minha galera Tamo de volta aí com vocês aqui Chegando aqui na BR aqui A226 E a gente já tá quase atrasado Já são 10h16 Nosso agendamento é pra 10h30 E a gente tem que botar pra chegar ali Senão vai atrasar A gente tem que botar pra chegar Senão vai atrasar galera Não vai chegar a tempo lá E aí a caminhãozada aí passando na BR Nós vamos entrar agora Vamos entrar e vamos botar pra descer Nós vamos ali pela Pela rua do Juá galera Pra cortar a volta ali Senão vamos enfrentar o sinal ali Não dá tempo Vamos botar pra andar mesmo Tem o agendamento O agendamento eu acho que é na Ali no Detran O agendamento lá eu acho que se passou da hora Já perdeu Passou do horário ali já era É por isso que nós vamos Vamos botando é pra chegar mesmo Lá vem que parece que hoje não tem Siga e pare aqui E o trânsito aqui também Tá pouco hoje aqui Tá pouco hoje aqui a fila de caminhão Divesse muito ia atrapalhar um pouco Mas como tá pouco Tá bom de andar E chegando aqui na barra do corda Música 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 Vamos tirar aqui Vem aqui Vem aqui nessa rua aqui Que é a rua do Juá A gente vai A gente vai virar A direita aqui A gente corta a volta lá do Para não ir Para não ir pelos sinais ali Para ir o trânsito hoje aqui Tá bom Tá favorecendo mesmo Bom demais Vamos passando aqui Devagarzinho Já que a gente chega lá Nós vamos ali pro Siretran Vamos ver Como é que tá os documentos Dos Da Jurema Aqui E do carro Foi pago E nunca Nunca apareceu no sistema Lá o 2021 E aí eu fui Marquei um Eu vim aqui Mas Cheguei aqui Eles só mostraram Um papel na parede Para fazer um agendamento Aí a gente Eu fui Voltei Agendei Para 10h30 agora E aí eu tô chegando Aqui Tô quase atrasado Já Mas dá tempo Deixa eu ver aqui A hora aqui São 10h25 Eita Mas foi em cima Da hora mesmo Viu 10h30 10h25 Se demora Mais um pouquinho Não dava não Sinal ficou verde Bem na hora mesmo E aí nós estamos chegando Aqui Fazer nosso serviço Aqui E a gente vai desligar Galera Já já a gente volta Com vocês De novo Valeu aí Somzinho Da Jurema Tá ligado Aqui Vou desligar E aí Obrigado.